Vamos ver E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha essa horta, você já tem mais de mês, né, Fifi? Uhum Tem mais de mês que eu coloquei essa horta, ainda está aqui a danada Ainda está aqui, gente Geralmente essas hortas caem Mas como eu prendi bem ela também com resina Então ela ficou ótima E olha aqui, ó Tava doida pra tirar em casa pra ver como que eu já tava Mas agora eu não tirei Gente Caraca, tá grandona Como cresceu, ela não mexeu, tá? Cresceu bastante Bastante, bastante, bastante Tá larga, né, Fifi? Tu quase não tinha unha Uhum E a coisa que tá bem curtinha Gente, eu já mostrei muito a unha dessa menina aqui pra vocês Quando eu botei horta Tinha até um vídeo fixado dela no TikTok esses dias E eu acho que sempre dá uma visualização É, vocês gostam muito desse dedinho E ó, ela para de usar o medicamento de fungos e ela já dá a descoladinha, tá vendo, ó? Vendo, gata? Eu vou cortar bem curtinha, tá? Tira bem essa parte aqui Tu usa o remédio Abriu, ó, porém Tu esqueceu do detalhe do remédio Gente, quem tem fungo nas unhas É bom sempre usar um óleo essencial, um blend Porque quando você acha que está bom, eles atacam de volta Hein, Nath? Eu acho que vem, tu acha, eu vim aqui Usar um ácido na unha É bom Melhora por tudo? Eu vou ver se eu consigo até colocar hoje Não, mulher, menos na semana, na terça-feira Mas até lá tá bom ainda Não escamou, não Terça-feira agora? Da semana que vem? É Ah, não Mas não põe pra você botar ela Na unha vai estar bonitinha Agora tu tem que caprichar no remédio de fungo, hein? Uhum Capricha mesmo Porque, ó, cortei bem Mas eu tinha um pouquinho pra cortar, ó Nem vou recolocar a órtese É porque eu tive medo que você, mês de passada, a gente me dá a órtese Pra esse mês a unha ficar sem nada pra eu não gastar Porque a gente bota aquele salto Isso, eu não vou nem cortar mais, então Uhum Vou ver se eu pinto ela Da próxima vez eu corto Já que você quer botar um salto com aquela unha topíssima Dessa vez não vou cortar tudão Um pontinho aqui dentro Tchau, 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 tchau Não tá doendo, né? Nath, tô usando o tente pra academia Não me incomoda Como antes Com a unha encravada Nossa Gente, a unha dessa menina Você não tem noção Eu já botei antes e depois aqui da unha dela Só que ela vem sempre, né? Ela vem todo mês Então tá sempre aqui Mas assim, a unha dela não tinha quase unha Ela cutucava demais Demais, demais, gente Chegava aqui Quando ela marcava eu já sabia que tinha uma infecção Uhum Os dois Eu tenho um vídeo aqui da primeira Quando eu fiz a primeira vez com você Minha unha com aquela carne viva Uhum E ela cutucava em casa Cutucava agora Não cutuca mais A unha dela apareceu Tá larguinha Tá linda Com essa última óptica que a gente colocou Só tá agora Descolou um pouquinho ali Porque ela deu uma relaxada no Remédio de fundo Com certeza Tem que usar Não tem jeito Tem jeito que dê jeito Duas nas laterais não tá, né? Uhum Então Tudo bem, né? Então o que eu vou fazer? Eu não vou ficar cutucando demais Vou colocar o ácido Uhum Aí tu vai esmaltar, né? Tu pode esmaltar A menina não vai mexer assim de cutucar Porque não tem cutícula pra tirar Tu só vai lá nela pra esmaltar Pra ficar bonitinha pra terça-feira Deixar retinha aqui Vou colocar o ácido Mas é que ela te pega Até terça-feira não vai ter ou não? Não Ela só vai levantar mais ou menos na segunda semana Essa feira vai estar normal ainda Tá, gente? Tá, porque eu tirei mais desse canto Ah, tá Porque esse cantinho aqui ele tá bem Tava bem amarelado Uhum Quer que eu tire um pouquinho do outro pra ficar certinho? Você que sabe Fazer um pouquinho desse aqui Que tá com fungo também, né? Mas pra não ficar muito torto Isso Aí quando tu vinha da próxima vez Aí a gente tira tudo Na verdade tudo É cortar mais uma pontinha aqui, sabe? Uhum O tudo que eu tô falando é isso Porque não tá muito ruim, não Só uma pontinha de fundo que tem aqui Que a gente tem que tirar Começar uma pontinha Tô usando medicamento Vai dar bom Pronto Não vou ficar cutucando muito É, pronto Vamos poder colocar um ácido aqui Vou colocar Não vai despelar até terça Hoje é? Quinta Quinta Tu vai esmaltar essa semana, né? É, provavelmente Então, segunda-feira Coloquei o ácido Se não, eu tô pagando o sábado É, eu tô pagando o salão Então, aí tu já faz isso Vamos ver como que tá a outra A outra já está sem órfes Essa caiu ou eu não botei? Não lembro Não, você não botou não Porque essa aí tá bonitinha Ela não tá tão encravada como a outra Tá, porque, né? Uhum Ih, tá doendo o estanchinho? Não Gente Tá incomodando um pouquinho, né? Uhum Não é insuportável, não Que bizarro, né? Só não pode Mas eu não conseguia nem calçar essa parte Toda vez que eu tô vindo aqui Era com a alunha Sangrenta Quando a gente cuida dá resultado, né? Quando a gente não cuida, não dá Tá vendo? Essa aqui também Vou cortar bastante Até pra ficar parecida com a outra, né? Uhum Cortar Mas ainda vai ficar quadradinha Bonitinha E olha que ela tá ficando quadrada Antes eu não podia ter o E quadrado Não é? Eu lembro Queria tanto fazer uma francesinha, Nath Ih, tem uma cliente que fala isso também Chegou aqui também sem unha Mas o dela já é um caso mais complicado que o teu Ela já fez até cirurgia na unha Igual E não deu jeito Eu acho que agora que ela tá bem Que ela sumiu? Uhum Ela sumiu porque tá bem, né? É, se sumiu ela tá bem É A gente bota que tá doendo, desesperada Esse cliente é que tá doendo mais Aí ela sumiu Deve tá bem Manda mensagem pra ela Como é que você está, gata? Eu pensei que eu tinha que fazer cirurgia também A unha toda Ah, eu fiz cirurgia Arranquei a unha duas vezes E agora tá melhor Ela arrancou duas vezes, meu amor E tava pior do que aquela tua Nossa Quando ela chegou Agora já tá melhor, né? Fazendo tratamento Acho que a cirurgia não adianta Porque a nossa unha é conforme, né? Pés conforme não tem descimento É Acho que adianta em alguns casos, entendeu? Primeiro a gente tem que tentar resolver, né? Se a gente não conseguir É É nesse que eu tirei que tá deixando Aí A gente tenta resolver primeiro aqui Se a gente não conseguir, meu bem Nossa, olha isso Acho que ficou mole Caraca, Nath Tu botou o ácido e não tô sentindo nada Tá não? Não Eu achei que tu ia sentir um pouquinho Porque Eu até esqueci que tu botou o ácido Pra você ver Eu achei que tu ia sentir um pouquinho Agora eu colivrei Tá Pelicando não? Não Essa daqui também, ó Ficou bem Saiu Ficou bem vermelho Não sei se eu coloco no ácido aqui Se tu vai sentir Acho que esse ladinho aqui é bom A gente nem coloca muito Pode colocar Porque eu não aguento Não aguento Já aguentei coisa pior Isso não é nada Já tá toda queimada de aço na cara Se não sai o sangue não Sai, mas tá bem vermelhinho Talvez possa Isso não é nada Ah, e tu mesmo que tá tirando as cutículas? É, mas eu só mesmo me ligando Mas também tá Também não tá cutucando muito, né? Não, eu só passo O alicate mesmo Quem diria isso na tua vida? Faltava arrancar as unhas todas Mas pra tu ver É porque tu sentia, né? O negócio entrando ali Na ponta E realmente dói Não tem essa, tá doendo? Não mexe, marca com você logo E vem, porque você sempre tá podendo atender Agora se fosse o caso Tem gente que fala, ah, eu mexo em casa Porque ninguém consegue ter horário Pra me atender e tudo mais Pois é Isso contigo não tem, você sempre tem horário Imagina, é igual coração de mãe, filho Sempre um espacinho pra mais um Pô, ainda mais tu que vem sempre Aí é que a gente tem que arrumar Eu arrumo espaço pra botar gente Eu nem conheço Imagino você Só não bota quando não dá mesmo Ainda mais agora que você tá perto aí Não tem mais desculpa Tá pra vir andando, Fifi Fazer uma caminhada Cara, eu cansei Quando eu morava ali onde tu morava Eu cansei de vir E a pé pra cá Nossa, cansei Tu já veio alguma vez pra cá, a pé? Já Nossa, eu vinha Eu vinha pra igreja aqui Nossa Não era todo dia Que tinha dia da passagem não, meu bem Pegava ali E voltava às vezes Nove horas da noite Andando também? Andando também Caraca, mãe É, filha Pensando o que? Porque eu vinha pra igreja Mas Nem todo dia a gente tem dinheiro De passagem, então E cansei de vir Eu Eu com Débora Eu e Débora Aquela menina que faz De coração Isso Eu vinha, eu e Débora Vinha, eu e Márcia Naquela época tinha a Kombi? Tinha, sempre teve Só não tinha dinheiro Mas é um chãozinho bom, né? Porque até sair lá de dentro Até na Brasil Da Brasil pra cá Nossa Mas a gente vinha na fé E aí E aí Unلي E aí Como que tá aqui? Melhorou o aço também. Melhorou, então. Porque eu não quero mexer muito, eu vou botar o aço. Aí, tipo, daqui uns quinze dias tu volta. Quinze dias? Não sei quanto vem que tá despelando. Tu volta. Tá passando? Vixe. Tá brincando, mas é só que não se tira. Aham. Aí até falou, né? Falou aqui, ó. E esse aqui, bota ou não bota o ácido? Pode pôr. Chugou mesmo, hein? Se o meu dedo cair... Gente, não machucou, mas como fica sensível, às vezes dá uma mexadinha. E é isso. Eu vou trazer pra vocês aqui o vídeo tirando toda essa espéria que a gente adora. Matar esses bichinhos todos. Vai ajudar a matar esses bichinhos na unha dela. Tá bom? Beijo, beijo. Aguardem que ela vai voltar. Tchau. Tchau.